Pessoal, vamos falar hoje sobre anarcocapitalismo. Olha que coisa, saiu uma coluna aqui no Estadão falando sobre anarcocapitalismo que tá muito interessante. Vamos entender os erros do Marcelo Rubens Paiva e eu vou aproveitar e introduzir esse tema pra muita gente. O meu canal cresceu muito, entrou muita gente que não é anarcocapitalista aqui, gosta do jeito como eu trato as notícias, eu trato do ponto de vista anarcocapitalista, então acho que é bom o pessoal entender, afinal, o que é o anarcocapitalismo, né? Essa notícia foi sugerida por zoeira total e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou lendo a coluna aqui do cara e eu vou esclarecendo o que ele tá querendo dizer aqui. Ele acerta algumas coisas, erra outras, mas no final das contas tá até uma introdução bastante razoável ao que é o anarcocapitalismo. Olha só, ele começa assim, Para onde vamos? Me parece que os sistemas econômicos tradicionais foram implodidos pela era das redes sociais. Exatamente. Um dos pontos centrais do anarcocapitalismo é a distribuição da informação. É o que eu falo. É fundamental isso. A visão do anarcocapitalismo é essa. É a informação que vai tornar tão barato a troca de informações na sociedade que estruturas hierárquicas muito grandes, como o governo, como grandes empresas, vão se tornar inviáveis. A tendência é você ter um monte de negócios com uma hierarquia muito pequena. Por exemplo, como o Uber. O Uber não tem grandes, um centro grandão mundial com regionais e coisas e tal, ou até tem, mas o Uber tá errado também do ponto de vista do anarcocapitalismo. Mas você pode ter uma coisa que é só um centro e as pessoas diretas debaixo dele. A hierarquia acaba, você não precisa dessa hierarquia toda, ela é substituída pela informação ampla. O Estado nessa situação se torna ineficiente, simplesmente. Não atende às necessidades da sociedade. Então ele diz aqui, em que cidadãos viram protagonistas de um universo pessoal. Olha só, isso é um ponto perigoso, porque ele parece dizer que o ANCAP é a favor do isolamento social, de que ninguém vai interagir com ninguém. Errado. O ANCAP é a favor de mais interação pessoal, das pessoas interagirem mais. A questão toda é justamente você não ter uma interação que é determinada pelo Estado. Você ter uma interação que surge espontaneamente entre as pessoas. O ser humano é um ser gregário, ele é um ser social. É ilusão achar, tem pessoa que gosta de viver no meio do mato sem ninguém? É verdade, tem. Mas se é a minoria da minoria, o ser humano, por natureza, ele é um ser gregário, ele é um ser social. Então, ao contrário, o anarcocapitalismo prevê mais interação entre as pessoas, não menos. Você conhece o ANCAP? Deus me livre e guarde. Achei divertido. Porque eu também, quando conheci o anarcocapitalismo a primeira vez, tive a mesma reação. Falei, ah, pô, para com isso. Anarquia e capitalismo, pô, eu conhecia lá Proudhon, Bakunin. Não, não tem nada a ver, que coisa, que loucura é essa? Não tem nada a ver. Mas aí, à medida que eu comecei a estudar esse troço, que eu peguei os autores principais, que eu dei uma lida a fundo na história, eu falei, olha, quer saber de um negócio? Esse troço está certo. Mais do que está certo. Mais do que ser a sociedade mais justa do ponto de vista ético. O anarcocapitalismo, a gente está caminhando para ele. Olha só, vamos supor que eu chegasse à conclusão de que eu não quero o anarcocapitalismo. Não, não quero. Acho que vai dar ruim. Esse negócio de educação privada não funciona. Não interessa. A gente está caminhando para ele inexoravelmente. Vou explicar para vocês por quê. Então, também conhecido como anarcocapitalismo ou capitalismo libertário, o ideal defende a privatização, inclusive dos serviços essenciais. Educação, saúde, transporte, judiciário, forças armadas, polícia. Não, exato. Não é bem privatização, né? Na verdade, o que a gente defende é que simplesmente não exista um Estado coercitivo. Tudo deve ser voluntário. Todas as entidades, todas as estruturas que você tem de defesa devem surgir de relações voluntárias. É um erro você obrigar pessoas a fazer uma determinada coisa. Não pode fazer isso. Você tem que ter uma organização que as pessoas aderem a ela livremente, de livre e espontânea vontade. Esse é que é o ideal ANCAP. Por que isso? Porque, na verdade, a filosofia ANCAP parte de um princípio muito básico. Você não pode iniciar violência contra a pessoa que não é agressora. Se a pessoa não está fazendo agressão a você, não está agredindo ninguém, você não pode usar violência contra ela. Você pode até retornar a violência caso a pessoa esteja te agredindo ou esteja agredindo uma outra pessoa. A violência restitutiva é possível. A legítima defesa é possível. Mas iniciar violência você não pode. E por que o Estado, então, se torna ilegítimo nesse caso? Porque o Estado inicia violência contra você, mesmo que você não esteja fazendo nada errado. Você está quietinho no seu canto, você criou ali uma sua lojinha, está vendendo coisa, vai vir um fiscal do Estado lá e vai exigir que você pague imposto para ele. Se você não pagar imposto, ele vai entrar com a polícia ali e vai fechar o seu negócio à força. Isso é iniciação de violência. O Estado é ilegítimo por conta disso. Ao contrário, se tivesse a opção, ah, eu quero fazer parte do Estado, aí beleza, não tem problema nenhum. Você aceitou aquelas regras. Se você aceitou aquelas regras, pronto, é outra coisa. Contratos são muito importantes no anarcocapitalismo. Contrato faz lei entre as partes. Você aceitou aquela coisa? Beleza, é outra história. O ideal me remete ao lançamento da faculdade. Ah, ele fez uma propaganda para XP aqui, vamos pular essa parte. Educação gratuita não é mais papel do Estado. É lógico que não é. Na internet você encontra tudo de graça. Olha, eu vou te falar um negócio. Hoje em dia tem cursos de programação, principalmente melhores, gratuitos na internet, do que pagos. E tem outros que são pagos por merrequinhas. Você paga um trocadinho para o cara, você faz um curso excelente. Essa é a visão. Por isso que a gente está caminhando nesse sentido. Na verdade, todo governo vive de assimetria de informação. O governo consegue te dominar porque ele tem mais informações que você. Então, no final das contas, ele consegue te dominar por conta disso. É isso que mantém os governos de pé. Não é a força. A força é cara demais. Se o Estado for usar, botar um policial para vigiar cada pessoa, não tem como. Não existe isso. Ele não consegue manter as pessoas na linha pela força. Ele mantém pela simetria de informação. E quando você tem a internet, que a informação agora está disponível para todo mundo, ele perde essa força. Esse é um ponto, né? Então, vamos lá. Lá, por 1862, ele fala sobre o encontro dos marxos e coisa e tal, igualdade dos povos. Ou seja, está querendo fazer uma ligação que muito conservador faz de falar Ah, ancap e comunismo é a mesma coisa. São os dois extremos do outro lado e coisa e tal. O que é um erro absurdo. Não. É totalmente o contrário. Primeiro porque o marxismo parte de uma premissa falsa. A premissa da mais-valia. Eu já expliquei por que é uma premissa falsa. O marx se baseou no trabalho do Adam Smith, que é o valor-trabalho, e isso não existe. Todo mundo hoje em dia é marginalista. Nenhum economista sério leva valor-trabalho a sério hoje em dia. Então, toda a premissa do marx é furada, né? O ponto é, qual que é a grande diferença do narcocapitalismo para o comunismo? Que o narcocapitalismo prega menos coisas. Na verdade, é liberdade. É você não ter regras. Ou melhor, você tem a regra da ética libertária, essa você tem que seguir, e você tem as regras que você aceita voluntariamente seguir. A regra da ética libertária é aquela que eu falei, é muito simples, não iniciar violência contra a pessoa pacífica. Se a pessoa não iniciou violência antes, você não tem o direito de usar violência contra ela. Essa é a única regra, a única constituição do ANCAP. O resto tudo vai ser contrato que você faz entre as partes, né? Aí ele fala aqui que o comunismo sofreram mutações, a esquerda se dividiu em várias nuances e coisa e tal. E aí ele diz que, não, do lado da direita também, que houve uma diferença, que a direita ficou dividida entre o Estado keynesiano e o liberalismo econômico e não sei o que lá. Ou seja, ele ainda está vendo aqui a coisa, como é muito comum muita gente ver, por isso é importante a gente esclarecer esse ponto. Ele está vendo ainda a questão como o diagrama esquerda-direita, a dicotomia esquerda-direita. Isso é um erro você encarar as coisas assim. Não existem só essas duas limitações. Se você pegar o diagrama de Nolan, ele é muito mais claro, porque ele mostra, de um lado, a liberdade econômica e, de outro, a liberdade social. Fica muito mais clara essa divisão de esquerda-direita, totalitarismo, libertarianismo e etc. Então ele diz que a Margaret Thatcher unificou isso daí numa espécie de liberalismo econômico e coisa e tal. O que é o Estado forte keynesiano? É o Estado, basicamente, comunismo. É um degrau anterior ao comunismo. O Estado controla a economia. Ah, mas não controla com toda a economia. Exatamente, não controla toda a economia. Mas controla o dinheiro, intervém em toda a economia. Então, no final das contas, é uma espécie de comunismo light. Ou liberalismo econômico que previa, justamente, menos intervenção do Estado, o Estado mínimo. De novo, não deixa de ser um tipo de comunismo. O pessoal brinca que tudo para o Ancap é comunista. É verdade. Se você tem uma regra que você é obrigado a seguir de forma coercitiva por uma entidade diferente da ética libertária, diferente do princípio da não-agressão, é comunismo. A questão é o grau de comunismo que você tem, né? E daí, agora, acende das trevas da juventude estudantil o Ancap. Isso daqui é uma coisa que machuca o pessoal, eu já percebi. O anarcocapitalismo tem muito jovem anarcocapitalista. Isso é uma coisa que deixa a esquerda apavorada. Por quê? Porque a esquerda sempre teve a supremacia entre os jovens, entre o pessoal mais novo. Sempre foi muito fácil para eles convencer todo mundo que comunismo é o melhor. Por quê? Porque faz todo sentido no mundo. O jovem não tem nada. O jovem está começando na vida agora. Ele olha para o mundo e fala, caramba, eu não tenho nada, não tenho porcaria nenhuma. Se meu pai parar de me dar dinheiro, eu morro. E realmente é um desafio para o jovem começar a vida dele, começar a crescer, fazer a carreira dele. Tanto que o pessoal brinca que o pessoal é comunista na juventude e depois vira capitalista mais tarde, ou vira conservador mais tarde. E faz todo sentido econômico no mundo. O jovem, quando olha para o mundo, fala, caramba, eu não tenho nada aqui. Eu estou começando do zero esse jogo. Eu tenho um monte de gente com um monte de coisa. Eu estou começando esse jogo do nada. E é difícil. Vocês sabem. Todos vocês passaram por isso. Todos vocês que passaram por isso sabem que é difícil esse começo de vida. Você começar a se destacar na sua área. Você começar a conseguir fazer dinheiro, a ganhar dinheiro, a conseguir um emprego, esse tipo de coisa. Não é fácil. O jovem, então, olha para isso tudo e fala, pô, caramba, eu não tenho nada. Vamos dividir essa coisa. Vamos dividir todo mundo para todo mundo igual, né? Lógico, eu não tenho nada. Todo mundo tem um monte de coisa. Eu quero dividir, né? Então, à medida que o tempo passa, a pessoa começa a trabalhar, começa a ter o salário dela, começa a se destacar na área dela, começa a fazer negócio. Aí ela começa a ter alguma coisa. Já tem um nome no mercado, já tem alguma coisa, algum patrimônio, talvez. Aí ela começa a ver quanto é injusto esse negócio de dividir. Porque aí chega um pessoal querendo dividir comigo. Peraí, porra, você não fez nada. E está querendo dividir o que eu consegui aqui. Olha, suando a camisa para conseguir isso. Eu consegui esse pouquinho, agora você quer dividir comigo? Enfim, é natural que jovens prefiram o comunismo. Só que está cada vez mais claro para todo mundo, justamente pela informação descentralizada, o erro que é isso. O quanto que deu errado todas as vezes que sequer chegou a ser cogitado. O quanto dá errado neste momento. O Brasil dá errado porque é um país comunista. Ok, não é um país tão comunista quanto a esquerda brasileira gostaria. Eu gostaria de comunismo estilo argentino, mas o comunismo não é um zero ou um. Ou seja, é o grau que o governo intervém na economia. E a gente está em algum ponto ali no meio do caminho. Não somos nem totalmente livres, nem totalmente comunistas. Enfim, isso tem um apelo muito grande para a juventude. A juventude percebe essa questão do anarcocapitalismo como algo válido no final das contas. A liberdade é uma coisa muito importante. Vamos fazer o nosso mundo, as relações que a gente quer. Lei é algo que você aceita. Se você não aceitar, ela não vale para você. Que direito tem uma porcaria de um deputado que está lá em Brasília de dizer que você não pode andar de patinete na rua, por exemplo? Como proibiram o patinete aqui no Rio de Janeiro. Ou botaram tanta coisa que é praticamente proibiram. Que direito esse cara tem de fazer isso? Eu quero andar de patinete, o patinete está ali, a empresa quer me alugar o patinete. O que a porcaria dos deputados lá em Brasília tem a ver com isso? Ai, mas é para a sua segurança, não sei o que lá. Cara, meu amigo, eu vou cuidar da minha segurança? Que porra é essa de você dizer que acha que é melhor do que eu? Esses caras que dizem que sabem melhor do que você a segurança, eles próprios estão se ferrando o tempo todo, batendo de carro, morrendo, tendo piripaque. Como é que ele vai dizer que sabe melhor do que você o que é bom para a sua segurança? Enfim, tudo seria fornecido e organizado pela iniciativa privada? É, exatamente, ou seja, por pessoas, ou seja, é a sociedade se organizando para fazer isso. Se você parar para pensar, a maior parte das interações que você tem já são interações privadas. O Estado faz parte de uma fração muito pequena das interações. A menos que você trabalhe como advogado ou como funcionário público, a maior parte das interações que você tem no dia a dia são com outras pessoas, não são com o Estado. O sistema bancário seria livre? Sim, as moedas seriam virtuais e sem lastro? Peraí, peraí. Ok, virtual, beleza, agora, sem lastro, tal como o real, né? Porque dizer que o real tem... Qual que é o lastro do real? Onde é que eu posso sacar o ouro com a nota de real minha? Me explica aí. Nenhuma moeda Fiat hoje em dia tem lastro. Nenhuma moeda tem lastro. Achar que real tem lá, tem lastro aonde? Aí eles falam assim, não tem lastro na economia brasileira. Não, 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 não tem. Porque o que acontece? A economia brasileira não vai garantir a moeda se o governo pode imprimir moeda. Então, na verdade, a garantia, o lastro do real, é a capacidade do político. É a honestidade do político e a inteligência do político. Então, é isso daí, meu amigo. O real é lastreado em honestidade de político. Tu já pensou essa merda? Tu confia num lastro desse, meu amigo? Eu, sinceramente, não confio, não. Sou muito mais do Bitcoin. Voluntário é uma moeda que o valor dela tem por quê? Por convenção entre as pessoas. As pessoas acreditam que ela tem valor e ponto final. E ela não depende de nenhum político pra dar valor a ela. Porque o político, vamos combinar, né? O político vai dar valor o que interessa pra ele. Seguindo as leis do economista americano Murray Hofbar. Olha só, o Murray Hofbar foi muito importante. Ele foi o cara que criou o termo anarcocapitalismo, que lançou as bases da ideia do anarcocapitalismo. A ideia do princípio da não agressão é dele. Tem um monte de coisa que é dele. Mas tem mais coisa depois disso. Tem toda a ideia da ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe. Tem toda a parte de propriedade intelectual. Eu tenho um outro canal chamado Ancapsu Clássica que eu trato só desses temas mais teóricos sobre anarcocapitalismo. Se você tiver curiosidade, é só dar uma olhada lá, né? Se no fascismo o indivíduo pertence ao Estado e no comunismo o partido está acima de tudo e de todos, no Ancap o indivíduo é o seu próprio Estado. É? Você acha que o indivíduo deveria fazer parte do Estado? O Estado deveria ser dono do indivíduo e coisa e tal? Não. Então, cada um é dono de si próprio, meu amigo. É assim que tem que ser mesmo. É por isso que eu falo. O anarcocapitalismo é o que está correto. Tem o direito absolutista sobre os seus bens. Não é bem assim, como eu disse. Você tem o princípio da não agressão. Você não pode usar os seus bens para agredir outra pessoa. Você não pode responder a agressão de forma desproporcional. Então, não é totalmente absolutista isso. Tem o princípio da não agressão. Mas, fora isso, tudo seria fornecido por agências privadas que ofereceriam todos os serviços. É verdade. É isso daí mesmo. A gente imagina que haveria, por exemplo, uma agência que pode fornecer o serviço de segurança, que seria um exército privado. Se você tem medo, se você mora na Ucrânia e tem medo do seu vizinho, a Rússia, invadir o seu país ou invadir a sua propriedade privada, você contrata esse exército privado, essa entidade que seria responsável pela segurança, e pronto, você vai assinar um contrato. E a lei que você assinou ali está valendo. O contrato ali está assinado. Todas as leis que estão ali estão valendo neste caso. Aí, no final, ele usa o velho argumento do socialista de iPhone, que é um argumento totalmente furado. O curioso é que Hofbar lecionou na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Olha que coisa. Ele propunha um Estado, a ausência do Estado, e, no entanto, era funcionário público. E daí, é o que eu falo. Eu também, quando o pessoal fica com essa brincadeira de ah, não, porque tem comunista, mas tem iPhone, que não sei o que lá, porque o comunismo fala do fetiche da mercadoria. Cara, isso não tem nada a ver. A pessoa, ela adoraria estar no comunismo, estar comprando o celular sancionado pelo Estado, o Nokia 3310, sancionado pelo Estado, mas ela não está no comunismo, ela está na sociedade atual. Da mesma forma, o Hofbar, ele adoraria estar no universo Ancap, com entidades privadas e coisa e tal, mas a gente está vivendo no Estado. E é o que eu falo para vocês. O Guadalco capitalismo não prega nenhuma ruptura. Não, vamos continuar vivendo a vida. Eu pago imposto. Acho imposto um absurdo. Não deveria pagar, mas eu pago. Obedeço às leis. Por quê? Porque eu sei que se eu não obedecer, alguém vai vir aqui com um cacetete e me bater na cabeça. Então, obedeço às leis. Agora, a questão é, uma coisa é a sociedade que a gente vive hoje, outra coisa é a sociedade que a gente planeja viver no futuro. E é o que eu estou falando para vocês. Vocês deviam prestar atenção nisso. Porque é neste caminho que a sociedade está indo. Cada vez mais o Estado vai se mostrar ineficiente. Você quer ver um exemplo? Negócio de moderação das redes sociais. Olha como é que o Estado está doido para moderar fake news e não sei o que lá. E não consegue. É impossível. Eles não têm elementos para isso. A única alternativa é você fazer acordos pessoais, acordos de entidades privadas. O Estado em si não consegue gerenciar isso. Você reparou que o pessoal faz mais cancelamento hoje em dia do que entrar na justiça contra as pessoas? O que é isso? O cancelamento é um mecanismo libertário. Ele faz algo que ele resolve entre eles, chamando um monte de gente, mandando a informação para um monte de gente, sem precisar abrir um processo judiciário e coisa e tal. Repara como é que a coisa está caminhando nesse sentido. Eu não estou dizendo que eu gosto não, tá? O cancelamento eu acho ruim, por exemplo. Mas a gente está caminhando neste sentido. Inevitavelmente vamos chegar no narcocapitalismo. Você devia estudar o que é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí At chiave E aí E aí E aí